Falei pro Bolinho, o Bolinho que era o meu diretor, eu saí duas vezes com ele, ele bebeu, eu falei, irmão, eu nunca mais saio com você. Ah, eu tenho amigo assim também. Não saio mais. Eu tenho amigo assim também. Porque você só arranjou treta. Exatamente. Você só fez merda, passar vergonha. É. Então eu não saio mais com você. Ele não dá, ele não dá. Se você beber, eu não saio com você. Baixa um capiroto erradíssimo. Não, de arrancar o cinto e dar na truma, na balada. Exatamente, tem amigo que é assim também. Falei, irmão, não dá. Tira a camiseta e grita com os outros. É isso. O alfinete também, viu? Às vezes que eu saí com alfinete comigo, ele foi de boa, cara. Mas o Bolinho... Baixa um outro cidadão ali que eu não conheço. Falei, irmão. Porque tem cara, tudo bem, fica triste. Mas amoroso. Eu sou amoroso. Você é amoroso? Eu também. Amoroso e feliz. Eu fico feliz pra cara. Pega na bengala dos amigos ou não? Não, é isso não. Eu não sou tão feliz assim, não. Tem cara que tem... Não, porque tem cara assim, né? Isso é engraçado. Você fica feliz como? Eu pego na bengala dos meus amigos.